Fala, fala, galerinha! E aí, eu sou a Ana Bé, eu sou mais um Elefante Literário e hoje a gente vai falar sobre Um Milhão de Finais Felizes. Gente! Muito top! Um Milhão de Finais Felizes é o livro mais recente de Vitor Martins, nosso querido nosso querido amigo que tem o canal aqui dentro de YouTube. Clica aqui nos cards ou aqui no box de descrição onde vai estar o link do canal, das redes sociais dele pra vocês conhecerem. Nesse livro, que é o segundo no primeiro 15 dias, a gente conheceu o história de Filipe e de Caio. Aqui a gente vai ter a história de Jonas. Jonas trabalha no Rocket Café. Lá ele tem uma grande amiga e ele tem mais dois melhores amigos desde a época da escola. Se eu não me engano, é isso. Em determinado momento lá no seu trabalho, ele conhece o amor da vida dele, que se chama Arthur. Ele vai descobrir isso um pouquinho mais pra frente. Mas a partir desse momento, ele resolve criar uma história pra os dois. Ah, vale lembrar aqui que ele cria essa história porque Jonas é uma pessoa que gosta muito de escrever, tem várias ideias pra ser escritor um dia e tal, escrever seu livro. Ele anda com um bloquinho, não é um caderninho, onde ele anota todas as ideias. Daí ele anota essa ideia maravilhosa depois que ele conhece o Arthur, que ele ainda não sabe o nome, que é escrever um livro, uma história sobre piratas gays. E esses piratas, na verdade, são eles dois, né? Que serão os protagonistas. É importante frisar que ele escreveu essa história também porque Arthur era extremamente bonito, assim, gatíssimo e ele ficou doido e apesar de não conhecer, ele, tipo, criou essa família maravilhosa. Aqueles, ó, obcecado. E aí a gente vai conhecer como é que se deu logicamente. Acredito eu, não sei de spoiler, mas eles vão se conhecer mais pra frente, porque o livro é a história deles dois. Desculpa, mas não é spoiler isso. Mas mais pra frente a gente vai saber como é que eles se conheceram, não sei o que e tal, e como é que vai se dar a história deles. Aí eu não entendei palavras. Como é? Como é que a pessoa define? Não tenho o que dizer. Esse vídeo vai lá só pra eles, só que... É o seguinte, eu demorei um pouco pra ler 15 dias, certo? Porque eu fiquei até tipo, meu Deus, por que eu demorei tanto, não sei o que. Esse eu não demorei, porque assim que... E resolvi logo? É, não ia fazer o quê? O mesmo erro de novo. E aí não me arrependi, porque novamente, a narrativa de Vitor é um negócio absurdo. É muito boa. É tipo, muito fluida. Eu não conseguia soltar o livro. Simplesmente, eu preciso saber acabar esse livro hoje, porque não tem nada mais. É o que vai acontecer. O interessante é que ele vai escrevendo e a gente ouve ele falando. É. Tipo assim, é muito ele falando. Assista os vídeos dele. É muito ele falando. É a mesma coisa dele escrevendo. E a gente vai se envolvendo no humor dele, que é muito característico, que tá desde 15 dias presente nas histórias. Só que, uma coisa que eu percebi foi que, apesar de escutar a voz de Vitor, ele conseguiu fazer, pelo menos pra mim, de uma forma um pouco mais madura. Não, isso. Tipo, 15 dias tem uma coisa bem... Mais profissional, vamos dizer assim. Não, não é profissional. É tipo a mentalidade. Um nível assim. A maturidade do personagem tá... Sabe, tipo, é muito ele. Perfeito. Mas você percebe que, realmente, se você comparar com 15 dias, é, de fato, o personagem mais velho. Isso, isso é. Eu fiquei tipo, gente, como é que uma pessoa consegue fazer isso? Porque tinha tudo pra cair no... Não é mesmo isso. E você fica tipo, gente, são personagens super diferentes só que com um humor bem... Hum... Tem uma linha tênue ali. Sensacional. Eu, sério, eu tava... Ia lendo um livro e pensando nisso. Vai muito 15 dias por causa do humor. Bem ácido. Alguma coisa assim. Não sei se é ácido a palavra. Mas, enfim. Um humor muito peculiar, mas de uma maneira mais madura. Não sei. Não sei o que é. Não, foi exatamente isso que ele tentou fazer. Inclusive, pra capa, ele queria... Tipo, ai, não vou desenhar minha capa, porque meu traço não é tão... Assim, nessa vibe. Ele chamou um cara pra ficar no nível de maturidade que ele queria, mas ainda divertido, só que sério e tudo mais. Sensacional. Uma coisa muito, 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 muito presente na história é a questão da família dele ser muito religiosa. Aliás, família dele não. A mãe dele, na verdade. O pai não é muito... O pai é, tipo, um crápula. Você fica querendo matar aquele cara, porque ele é sem comentários pra aquele personagem. Meu Deus do céu. Chega a dar uma raiva. E a mãe dele é uma pessoa extremamente religiosa. Então a gente vai ter um preconceito ferrenho. Ferrenho e pacífico, ao mesmo tempo, por parte da mãe dele. É. Do tipo, tá, tô orando por você. Vai dar certo a situação. Você vai sair dessa. É muito doido isso, porque... É meio como se fosse uma pressão, sei lá, abuso psicológico. Não sei se é isso. Porque a pessoa tá naquele sofrimento. Só que mesmo ele não tem se assumido ainda pra família, né? Ele tem, inclusive, essa dúvida durante o livro todo. Que é uma dúvida, inclusive, que muito jovens passam. E que essa história é realidade escrita, nua e a gente. Assim, é muito interessante olhar o ponto de vista dele no sentido de que ele cresceu na igreja. Então ele, primeiramente, se culpa por isso. Assim, ele se acha errado e ele tá nesse dilema eterno de tipo, caramba, será que é realmente certo? Eu não sou merecedor de nada que eu possa viver pra ser feliz porque eu sou isso. Eu sou gay e isso é errado. Eu tô errado. Então é muito doido você ler um livro de primeira pessoa, que uma pessoa cresceu na igreja, tem uma mãe que tá ali martelando. Enfim, é muito complicado isso e realmente infelizmente a gente sabe que é a realidade de muita gente. Uma coisa muito legal de ver nesse livro é o crescimento que os personagens têm. Todos eles, muito disso se dá por causa da amizade que eles criam entre si. São amizades verdadeiras, amizades que se distanciam com o tempo, que se reaproximam e que os laços vão se renovando com o tempo pra formar esses elos mais fortes. Interessante ver como o papel da amizade é importante nesse livro. Como ela faz com que tudo fique. Ele falou bastante sobre isso, dessa coisa, né? Já que você tá meio que sendo rejeitado por uma família, é possível você também olhar por outro lado. Você escolher pessoas que estão ali. É muito importante a gente ter essa rede de apoio ao redor porque, enfim, as pessoas, elas se alimentam e se fortalecem porque senão não tem como. Simplesmente quando você vê o sentimento dele, né? O sofrimento, aquela coisa. É muito difícil você passar por isso ou você conviver com isso sozinho sem ter ninguém pra dar um conselho, sem ter ninguém pra conversar, sei lá, pra externar as coisas. E principalmente quando ele não pode encontrar isso dentro de casa. Exatamente. Tem só uma observação que, na verdade, que eu, tipo, enquanto eu tava lendo eu percebi que eu queria ler mais sobre a história a história que ele tava escrevendo dos piratas. E aí eu ficava tipo ai, não tá demorando a voltar, tipo assim poucos capítulos sobre isso. Só que no final das contas eu aceitei e vi que, na verdade, não era o foco, primeiro. E funcionou muito bem essa história, na verdade, pra ilustrar o que tava acontecendo na vida de Jonas, né? Na vida real. Tudo que acontecia ele retratava na história de uma maneira que ficasse mais claro, mais, tipo... Como é o nome da palavra? Não sei. Ilustrativo mesmo. Eu, na verdade, o meu sentimento com relação a isso ele foi bem variável. E umas vezes que eu ficava tipo ai, não sei se eu queria muito. Aí depois eu, não, mas eu queria saber mais, sabe? Eu fiquei meio... Indivíduo. É, não sei. Mas no final eu acho que foi na medida certa, assim. Não, foi. Que foi bem pontual a gente conhecer também. E, por outro lado, nunca que deixou de passar pela minha cabeça que pode se transformar em livro um dia, né? Vitor, cadê Vitor? Pois é, eu é o que errando pra começar a escrever fantasia. Exatamente. Eu acho. Eu acho que, assim, super carry on. Eu apoio. Ah, queria só dizer uma coisa. Quando eu comecei a ler esse livro, tipo, 15 dias, eu amei desde, tipo, o primeiro capítulo. Agora esse não. Eu fui, tipo, ah... Ah, livro divertidinho. Tá ok, minha gente. Quando foi chegando no final desse livro, eu não me controlava. Eu não conseguia mais parar. E é muito emocionante. Porque... De novo, já me arrepiando de novo. É, 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 é. É isso aí. Ok. Ai, que coisa emocionante. Se você já leu essa história, deixa aqui nos comentários dizendo o que é que você achou, se você gostou, tanto quanto a gente também gostou. E se você ficou interessado, porque, sério, essa recomendação agora, viu? Foi top. Vocês não vão se arrepender. O link, inclusive, tá na descrição pra que vocês comprarem. É um pouquinho maior que 15 dias, assim, não é tão fininho, mas, assim, vale muito a pena, sério? Ah, mas lê super rápido. Não, muito rápido, muito rápido. O real, meu Deus do céu, se não for se arrepender, leiam e recomendem pros seus amigos também. Inclusive, manda esse vídeo, já aproveita. Todo mundo fica conhecendo, porque, pelo amor de Deus, aqui é a literatura nacional de muita qualidade, gente. Primeiríssimo. Não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal também e ficar ligado em tudo que tá rolando por aqui. Valeu. Valeu. Em determinado momento lá, né?